Nossa, bateu o piloto, bateu o piloto Quem tá chegando ali, ó Ali Cadê o que eu não tá vendo, véi? Ali, ó Tá vendo esse mundo aqui, esse caos? Ali, ó, olha ali, ó, olha ali, ó Ah não, quem tá chegando ali não, hein Eu vou explicar o que que tá acontecendo aqui agora, galera A gente aprendeu no GTA V que se apertar B Tem como se apontar pras coisas, né A gente fica apontando pra todo quanto é lado Pega o ladrão É você ali, ó Pega o seu pé Só não, você vai tomar o pé É ali, ó Ajuda aqui pra ali, não Ajuda aqui pra ali, não Mike, Mike, tá vendo pra mim? É ali que já tá vendo pra ficar mesmo? Fica ali, ó, é aqui, ó Bem aqui, ó Bem aqui na ponta aqui, ó Só aqui na ponta, o que você tá fazendo aqui embaixo? É ali, ó Peraí, você tá vendo isso aqui, não? Tá me fultuando Tá me fultuando? Ali, ó É aqui, ó É aqui, ó É bem aqui, ó É isso aí, mas você tá rodando Vou pegar os caras Tem um cara vermelhinho, um cara vermelhinho É os que mais vale Sim, porque ele tá com o estado mental dele maluco Então ele tá doido Tá doido da cabeça Sei que tá, eu tô mais doido ainda, sabe por quê? Sem pilotar helicóptero não, eu tô pilotando Vamos lá E aí, ó, galera Vou abortar a missão, abortar a missão Esse clima reverde em casa Ô, mas tem um prédio na sua frente, hein? Tá esse prédio que eu construí, hein? Então eu sei todas as salas Ó o cara ali embaixo, o cara ali embaixo Eu tô vendo ali Tá doido da ponte, tá doido da ponte Vou ter que fazer uma manobra arriscada aqui Vai, 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 vai Mas quem tá ali embaixo, Mike? Atira, tira, 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 tira O onglo, você tá no onglo, exatamente o poço Tira também Matou, matou, vambora, vambora Tem outro cara aqui, ó Tem outro cara aqui Pega, pega, pega a bazuca, bazuca A bazuca, pega Tirou também Nossa, é a bazuca, acho que era o monotove Tirou também Vai, 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 vai Nossa, ele matou de novo Nossa, o míssil Caraca Tá doido, hein? Ó, tem outro cara ali, pega, mate ele Nossa Tô tirando nele, tô tirando nele, tô tirando nele NÃO NÃO FILE DA MAI Esse cara foi o pessoal agora Vamo pegar ele, hein O Jonas Link Com licença Com licença Com licença, senhor Que ideia é isso aqui, hein? Tudo bem? Ô, moça Eu gostaria de comprar um todinho Você mandou embora? O que você fez com o CF? É isso mesmo, pede Tem como roubar aqui, não? Ô, tem como roubar também Vambora, vambora, vambora Tá vendo aí? Oi, Mike, que mãe, mãe Pegando, tô pegando O que tá o dinheiro? Aqui, ó O que o dinheiro tá aqui, ó Vá anunciar, assado, vá anunciar, assado Vambora, vambora, vambora Se a gente não pegar um carro a quatro lugares, vai Meu Deus, agora não é bom, hein? Então, Peck Entrou, Mike, né? É, vambora, vambora, eu tô aí, vambora Vambora, eu tô aí Vambora, eu tô aí Vambora, eu tô aí Vambora, eu tô aí Matou o piloto, Peck Matou o piloto, vai cair Max Jesus, é, preci A polícia aqui Vambora, 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 vambora Vambora, trocada a polícia Vai, vai, a gente acompanha você Deixa eu ajudar você a fechar a porta Vai, vai, vai Nossa, você abertou a minha porta O policial, que inúcio Eu tenho que ajudar as pessoas Quanto a gente vai, galera? Meu Deus Meu Senhor Me segue, me segue, me segue O cara que matou a gente tá ali, ó Eu perrei com a galera errada Eu perdi Rapaz, céu O cara que matou a gente tá aqui, ó Vambora, vamos pegar ele Uma recompensa de nove mil Foi posta sobre eu Galera, é o seguinte Vamos lembrar que a gente é amigo Antes de qualquer coisa Ih, galera, nove mil é muito dinheiro, hein Eu também Rapaz Vale o pack Vale o pack, não Aqui, eu tô perto do cara que matou a gente Eu preciso de ajuda Eu tô muito lento nesse carro aqui Nossa, o pack socorro O FBI tá atrás de mim Ou socorro O FBI vai pegar Eu preciso de ajuda Mike, eu tô indo aí Eu tenho que ir lá, gente Meu carro é muito lento Não tem problema muito grande Meu Deus, galera Eu tô tendo a perseguição aqui Meu Deus Caraca Mas a gente tá chegando Só que o meu carro não vi Ai, abaixa, abaixa, abaixa O SWAT tá atrás de mim, moço Ele morreu, ele morreu, ele morreu Mas agora, agora ele tá atrás de mim Socorro, Brasil Tem um bloqueio aqui Tem um bloqueio Nossa, o que que aconteceu? Eu vou tirar esse bloqueio agora É o carro do cara Vambora, vambora O cara tá aqui O cara tá aqui Ah, Mike, eu vou morrer Vou morrer Morre não, morre não Vou morrer também E três bacon também Consegui ficar vivo Consegui ficar vivo O cara tá ali Ele tá com uma bazuca também Isso é uma bazuca Não Nossa Caraca, hein Pelo menos morreu, hein Vem cá, Peck, vem cá Vamos meter baro nesses caras tudo Eu tenho um cara perseguindo aqui Oi, Peck, beleza, Peck Oi, Peck Oi, Peck Vamos meter baro nesses policiais tudo Vamos meter baro nesses policiais tudo Ai, eu fui baleado, ele é inocente Foi sem querer, você tava numa linha de frente Socorro, 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 socorro Abaixa, homem, abaixa O cara Tô aqui, moço, tô aqui, de volta ativa De volta ativa Eu vou pegar o da sua lado Vamos pegar, vamos pegar, eu vou pegar o helicóptero Fala pra vocês Na pista de pouso do Trevor Cuidado, mãe Vamos na pista de pouso do Trevor Lá tem helicóptero, né? A não ser que você queira pegar o outro helicóptero Fica naquele prédio lá Pode ser aquele prédio do governo Ai, melhor, você, vou... Nossa, eu morri Rapaz, eu morri pisando, acelerando Ai, quem tá saindo? Morri Tô chegando, galera Ah, morri Tô chegando, tô chegando Não, eu morri Ah, vai, agora eu vou começar do zero Menino, eu não tô do zero não Eu já comecei atirando Socorro Quer que eu deixe dentro do carro, Matalicóv? Você não abre, mas ele tá na frente Fui em cima dele Fui em cima dele O que eu vou fazer Vira a gente que tá indo Vira, gente aqui na direção, mãe Renfe Renfe Tô te tornando na direção Tô te tornando na direção, pek Peguei não,yl alright conguiêndia Só montando por mim Meu deus Calma Que que é isso, jp? Onde você fica ai? Comna a mim, mas que... Jp? Onde eu tô indo Je 말씀 For MAC Pek Socorro Vamos levar, vamos Vamos morrer Não cai no mar não, cai no mar não Meu Deus, vamos morrer, vamos morrer É cena de filme agora, mas que é cena de filme Cêna de filme Cêna de filme Pula na arco, ganhadinha Olha o outro galera, olha o outro Calei, calei, calei Nossa Caraca, ainda bem, mas agora tá meio do fim do mundo aqui É verdade Acelera, pega o celeiro, os caras Acelera, abaixa Bora, coragem, nossa senhora Primeira, acelera Acelera muito Nossa senhora, acelera Nossa senhora parecida, vai Passamos senhor Galera, galera, vambora daqui Bora Nossa, o tanto de licor de três Nossa Bateu o piloto, BATEU O PILOTO FURA 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 O cara veio me arra Saiu com o um copo FUF FUF Eu tinha tomado uma pulseira FURA 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 35 FURA A FURA Amém.